E tal como se tinha prometido vamos lá ver aqui o Parque do Rauvão. Agora depois de terminarmos a caminhada aqui do Monte Brasil que é este monte que temos aqui. Podem ver também aqui o vídeo. Vamos ver como é que é este Parque do Rauvão. Temos aqui o mapa aqui deste lado. Para as crianças é bom. Está aqui os horários. Podem pausar o vídeo se quiserem ver. Porque é de entrada de animais, não é? Temos ali o Ilhéu das Cabras, Angra do Heroísmo, dos Açores e a Terceira. Muito agradável. Então, temos aqui várias atrações para os meninos. Têm com as vossas crianças até aqui. Reparem bem. Vamos lá ver o que temos aqui. Temos aqui este. Que se chama... Rastejador. Ok. É o rastejador. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Temos mais um. Um jogo educativo. Não sei como tem as cores iguais. Temos ali o jogo do galo. Este lado. Um castelo para as princesas. E para os cavaleiros, não é? Um castelo. Vamos lá entrar aqui dentro do castelo. Se eu passar esta parte, já são os grandes maios para isto. Um castelo. Um escadinho para os meninos. Estão escorrega dos lados. Muito agradável. Aqui em agradorismo. Na parte sul da ilha. A continuação do castelo. Um baloicinho. Um baloice. Um barco de pirata. Mais dois baloices. Oice duplos. E aqui. Tudo aqui. À beira mar. Como estão a ver. Mais um. Grande escorrega com vários. Tipo um parque. Subir pneus. E tudo um pouco. Atividades diversas. Mais de seis anos. Subir pneus. Temos o descorrega. Aqui vários. Mais qualquer coisa. Lá ao fundo. Temos o campo de vóley. Que há pouco estavam os jogadores a jogar. Mas que agora já terminaram. Já se foram embora. Temos aqui. Cidade da merda do milhismo. E o seu porto de pescas ali daquele lado. Estátua. Debaixo da gama. Estava para agrores. Não sei onde. Mas acho que é ali. Ao pé daquela igreja. Azul. Não sei o meu. Não me recordo já que há o nome que é. Mas ele é o pé daquilo. Daquela igreja. Temos aqui esta fortaleza. Uma do Brasil. Que ainda está em atividade pelo exército português. Na caminhada. Até foi interrompido. Não pude fazer caminhada toda. Porque estavam ali a controlar. Estavam exercícios. Estavam exercícios de tiros. Campo de vóley. Vem pessoal. Venho até aqui. Campo de vóley. Temos aqui uma área fechada. Não sei o que é que será isto. Este tipo. Baliza. Parece uma baliza. Não é? Uma baliza para jogos. Não sei. Tem para ali uma pela cara. Vamos lá ver o que é que diz o placar. Que tipo de atividade é esta. Que eu não sei. O que é que é isto? Campo de jogos pana. O jogo pana. Jogo dois vezes dois. Para que tenha ali o jogo. Podem abrir depois. Podem abrir depois as regras. E aquilo ali é para andar por cima. E pistas de obstáculos. Basketball. Para quem gosta. Então. Campo de vóley daquele lado. Campo de básquet aqui. E aqui deste lado. Ténis de mesa. Bonito parque. E tudo aqui. À beira. À beira-mar. A ver aqui a doca de pesca. Isto é mesmo um paraíso. E tudo limpinho. Estão a ver. Olha aqui. Estou a parar no chão. Não há beatas. Não há lixo. Tudo limpinho. Até as folhas as vão recolher. Não recolheram ainda. Porque estou a limpar outro sítio. Mas limpam tudo mesmo. Isto aqui. Ao contrário dos outros lados. Há muito o continente. Sempre tudo limpinho. E temos aqui uma mesa de merendas. E até tem Wi-Fi. Vejam lá só. Wi-Fi. É um pombo. Até tem Wi-Fi. O que é que acham disto? Indicável. É a paisagem. Ilhado das cabras ali. Não sei que outra vez. É que era isso. Ilhado das cabras nos vídeos aqui dos Açores. Isto é a parte sul da ilha. Isto é a parte sul da ilha. Para ali ficou o continente para aquele lado. Para ali África. E Estados Unidos. Canadá. Para aquele lado. Brasil. Vai ser para aquele lado ali. É a paisagem agora. Mais aqui uns obstáculos para andarem. Vamos ver aqui uma descida qualquer. Se eu ver que descida é esta. É para ali qualquer coisa. Vão ver aqui bastante espaço. Ah. É uma entrada também. É uma entrada no portão. Mais uma mesa para merendar. Para trazer aqui o vosso leite com chocolate. E uma sandosha. Que come aqui. Coisa impecável. Mais uns obstáculos ali à frente. Umas bolinhas. Para saltitar. Vamos passar. Vamos andar para cima. Tem umas máquinas de manutenção. Daquele lado. Bonito parque. Não é? Olha para a paisagem. Mais um barco ali. Daquele lado. Bom dia. Bom dia. Para ver. O barco está a chegar a Doca. Um bocado. Tanto razões para vocês virem até cá. Chegaram com os voos low cost. Fica mais barato do que meter gasolina no carro. E aqui máquinas de ginástica. Estão a ver. O que é que era melhor? Fazer aqui ginástica com esta paisagem. O que é que acham disto? Não é? E máquinas. E máquinas peças. Que até em bom estado. Não são como algumas que têm vestido no continente. Já degradadas. E sem manutenção. E para quem gosta de fotos. Temos aqui a cidade de Angra do Durismo. Aqui é um sítio de fotos. É que o senhor está a aproveitar. Para fazer uns agachamentos. Olha aí. Opa. 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 Ok. Cidade de Angra do Durismo. Até aqui um selfie. Aqui. Pronto. Já chega. Já chega de palhaçadas. Vamos lá terminar. Há mostradinho já para a porta. Mais aqui. Mais. Mais um multi escorrega. Vários bancos. Uma mesa redonda. Aqui deste lado. Tudo ralvadinho. Tudo verdinho. Estão a ver? Um cabo. Este aqui. Este aqui. O verde. É o podinoína. O azul e o verde. Vou ver ali nas serras. O verde e o azul. Tudo sempre tudo verdinho. É raro encontrar aqui coisas secas. Mais aqui uma aranha. E para uma pessoa a treinar aí. As aventuras do homem aranha. Para a criançada. E mais um multi escorrega. E temos ali. Mais um. Uma brincadeira de aranha. Tudo aqui em agrodurismo. Estão a ver? Tem ali. Parque de estacionamento aqui ao lado. Podem estacionar ali o carro. E é só andar. Poucos metros. Tendo outro parque ali. E um lado de lá. Ainda tem outro parque de estacionamento. Olha. Parque de estacionamento. Parece que tem tempo. Pode ver. Tem aqui bastante parque de estacionamento. E. E é gratuito. Não de vez de aqui nada de parque de estacionamento. Nem indicações de parque pago. Por isso. É gratuito. Estão a chegar já a parte do portão. Ficar ali. Espero que tenham gostado aqui do jardim. E desta visita guiada. Para conhecer melhor um pouco. O que vêm aqui fazer. E onde trazer as crianças. Pelo menos para entreter-las também. Não é só os pais andarem a fazer caminhadas. E as crianças não se divertirem um bocadinho. Então. Podem vir também aqui até este jardim. E fazer uma quinhadazinha. Obrigado por assistir. Continuem a ver. O resto da série aqui dos Açores. E do resto dos países. E de Portugal. E do sítio que temos nada a visitar. E subscrevam o canal. Gratuitamente. Não é só carregar e no subscrever. E notificação. Para que sejam avisados. Assim que haja novos vídeos. Obrigado. Um beijinho para todos. Sejam felizes. E até uma próxima. Até breve. Temos aqui uma coisa caricata. Que é este. Enche garrafas. Estão a ver. Se quiserem beber água. Podem carregar aqui neste botão. E. Se bebe aqui a aguinha. Muito bom. Fisquinha. Ou então. Se quiserem encher a garrafinha. Estão a ver aqui. Mete. Colocam aqui a garrafa. E pressionam o botão. Agora eu pressionar o botão. Enche a garrafa. Estão a ver. Meus parabéns. Cabe municipal da graduismo. Uma coisa. Sentava para evitar. As garrafas e desperdições. Estão a ver. Estão a ver. Estão a ver. Estão a ver. Estão a ver.